Fala galera, tudo certo com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui na Automec em São Paulo, resolvi fazer uma visita aqui. Quem acompanha o Instagram já viu que eu postei lá na quinta-feira que eu tava aqui. Vamos ver o que eu acho de legal aqui na feira. Consegui entrar um pouco antes aqui pela parte da imprensa, né? Então não tá um tumulto, mas deixa eu botar pra vocês umas imagens aí. Sexta-feira hoje, de como é que tá a fila do pessoal esperando pra entrar uma hora quando abre. São Paulo Expo Automec 2023. Será que tem gente pra entrar? Vai dar uma às nove da noite a feira. Vai abrir no sábado também. No sábado é das nove às onze, ou das nove à uma. Eu sei que é na parte da manhã aí. Bom, na minha frente aqui eu já tenho a loja do Mecânico. Stand gigante da loja do Mecânico. Mas a minha ideia, na verdade, é mostrar coisas que me chamem a atenção aqui na feira. Eu já tenho uma coisa que eu vi ontem. Já dei uma volta em tudo ontem. E eu quero ver coisas que chamem a atenção. Loja do Mecânico tem bastante ferramenta, bastante coisa. Mas nada em especial aí que eu acho que vale a menção. De repente depois eu dou uma voltada aqui. Mas vamos dar uma caminhada. Vamos aproveitar que ainda não tá tão movimentado. Uma das primeiras coisas que eu quero mostrar pra vocês aí. Primeira coisa, né? Dá uma olhada no corredor. Olha lá. É gigante realmente a feira aí. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês. Toro Liners. Quem já viu os vídeos lá da S10 lembra aí. Que ela tem aquele revestimento bem diferente. Tipo um emborrachamento. Só que não é emborrachamento. E eu tô aqui na Toro Liners. E me chamou muita atenção aqui o produto deles. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais os detalhes aí. E aí pra fazer a aplicação desse tipo de produto aqui. Do da minha S10 eu não sei como que foi feito. Mas vocês podem ver que é diferente o acabamento que fica. Se a gente chegar perto a gente consegue ver. Não é aquele abacate que nem o da S10. É um pouco diferente. E a aplicação aí é feita usando... Já vou mostrar pra vocês lá um outro produto que eles têm. Mas pode ser usado tipo essa pistola. Que vai fazer a mistura dos dois. É um dos dois produtos aqui. Que nem a gente tem aqueles produtos pra fazer colagem e coisa nas latarias de carro, né. Aqui ele também vai fazer a mistura. E vai fazer a pulverização aqui com o ar, né. E eles estão mostrando aqui na feira. A opção aqui de colocar na máquina. E a máquina daí tem um rendimento muito maior. Pra pintar um carro inteiro daqui a pouco. Alguma coisa assim. Porque é interessante que... Ele tava conversando ali com a pessoa aqui do estande. E é interessante que... Esse produto ele seca já no momento que faz a aplicação. Ele já seca em segundos. Coisa de 30 segundos ali já tá seco. E a cura total é 24 horas. Mas rapidamente aí já fica seco. E que a gente consegue ver, ó... A espessura realmente que fica aqui do produto. Vou colocar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem dar mais uma olhada. Mas eu acho que esse aqui é um tipo de acabamento que... Eu não vejo tanto. Mas sem dúvida nenhuma. Vem pra ficar. Eu vi bastante disso no SEMA lá nos Estados Unidos. Muita caminhonete com esse tipo de acabamento. Não só pra caçamba. Que nem é o bedliner, que eles chamam, né. Não só pra caçamba. Mas também pra parte externa, pra proteção. Veículo daqui a pouco fora de estrada. Sem dúvida, né. É muito útil isso aqui. Protege de risco. Dá uma rigidez maior na carroceria também. E até daqui a pouco, um equipamento agrícola. Ficaria muito legal alguma coisa nesse sentido. Eu, particularmente, acho bem interessante. E conversando com eles aqui, eles falaram que pra fazer a aplicação... Precisa só fosquear, digamos, a tinta, o verniz. Por exemplo, com uma escovinha dessas assim. Não precisa chegar na lata, nem nada nesse sentido. Só pra dar aquela aderência. E fora isso, aquele processo normal de pintura. De fazer ali, desengraxar. Garantir que não tenha nenhuma sujeira, nem nada. Pra não ter uma bolha, né. Que possa prejudicar o serviço depois. Mas olha aí. Em cores aqui, que eles me falaram. Eles têm preto, tem o bege. Parece que o verde eles estão trazendo também. Mas tudo depende da demanda, né. Lá no site deles, no Instagram, vocês conseguem ver exemplos aí de carros completos feitos. E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Que nem eu falei. Coisas que eu acho legais aqui da feira. Coisas que a gente vê na internet no dia a dia, eu não vou mostrar. Mas coisas diferentes assim, eu acho legal mostrar. Muitas aplicações podem ser feitas aí. Tem alguns stands aí que tem elevador automotivo. E é aquele sonho de consumo, né. De repente, pra próxima garagem lá. Conseguir botar um elevador. Vendo de perto, assim, só aumenta a vontade. Vou ver se depois, mais durante a tarde, eu consigo passar aí e falar com o pessoal de repente de engenharia, ou alguém que possa me dar a especificação, talvez, o que que é preciso pra fazer fundação pro elevador, pra quando eu fizer a minha garagem lá, tá mais ou menos garantido aí o processo. Eu sei que às vezes quando é curto assim, ó, sem o braço, precisa ter uma base maior, mais profunda. Mas às vezes o braço em si, que nem ali, ó, permite que não seja uma coisa tão robusta assim. De qualquer jeito, né, eu pretendo fazer uma fundação boa, uma base de concreto larga aí, pra garantir que eu não vou ter problemas lá. Agora, a questão da altura que eu vou poder usar, não sei. Se ali até parece que tem em cima, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Parece que ele tem um sensor ali de altura, ó. Justamente pra evitar que o carro passe e bata no teto, vamos fazer assim. Do lado stand da SATA, já fui ali, babei nas ferramentas. Eu vou continuar a caminhada aqui. Caminhando aqui dá pra ter, conseguir mostrar pra vocês um pouco aí do tamanho do negócio. Vai tremer um pouco, mas faz parte. Achei legal que tem duas empresas aqui, essa parte Slink 24, que tem esses softwares que são usados por várias montadoras, né, com informações aqui de número de peças, coisas nesse sentido. E logo pra trás, eu não sei se é, é, que é trás, ó, a Doutor IE. Porque a Doutor IE tem, pra oficinas especialmente, né, o software ali com, tem todas as informações de diagramas técnicos, torques de aperto, coisas nesse sentido que a gente acha, que eu acho muito bom. Pena que eles não tem um plano, alguma coisa, pra pessoa física aí que gosta de fazer as coisas em casa. Depois vou dar uma passada ali, vou ver se eu converso com alguém sobre isso. Ia ser muito legal a pessoa poder comprar só o carro que ela quer. Daqui a pouco pagar um valor menor e ter acesso a essa informação aí. Porque eles têm bastante coisa realmente. Estande da SGT Tools, politrizes, coisas pra polimento aí. Antes de comprar aquela minha politriz da Makita, eu tava dando uma olhada nessas politrizes deles. Eles têm tanto rotativo quanto roto orbital. Vários modelos diferentes aí. E o preço é razoavelmente acessível, né. Eu olhei alguns reviews na internet, parecia uma qualidade boa. Legal. Tô aproveitando aqui antes de ter tanto movimento pra dar uma corrida, passar por vários lugares aqui e ver o que eu consigo mostrar pra vocês. Porque daqui a alguns minutos isso aqui vai ficar uma loucura. Eu tô querendo ver se eu encontro um carro aí que eu preciso mostrar pra vocês. Só que eu não me lembro onde que tá. Vou ver se eu encontro aí. Segura aí. Depois eu vou voltar aqui na KYB. A gente que tem CRB, que tem Honda e coisa. É uma marca que a gente usa aí dos amortecedores. Mas o que eu quero mostrar pra vocês tá aqui, ó. Olha aí. É disso que a gente tá falando, né. Coisa mais linda, pessoal. Olha só. Eu achei que ficou de bom gosto aí. Dá uma lembrada nas da Com, né. Nós temos detalhes mais tuning aí de... Não tem o logotipo na frente. Tá sem as maçanetas. E ontem eu tinha dado uma olhada aqui atrás. Tinha achado bem interessante o motor. Depois eu passo aqui, quando estiver aberto. Porque eu tô antes de abrir a feira, né. Passo aqui pra mostrar pra vocês o motorzinho refrigerado a ar turbo. Tá bonita a brasa. Olha o interior aí. Reloginhos múltiplos. Relógio até pra dizer que tem relógio, que nem diz meu pai. Queria vir aqui mostrar pra vocês aí esse carrinho. Antes de virar um tumulto esse aqui. E olha o que tem de coisa pra lá. O pessoal do stand parece que não tá aqui ainda. Eu que cheguei antes, na verdade, né. Peças de lataria aí pra reposição de Kombi. Eu vi eles falando ontem sobre algumas coisas sobre Fusca também. Olha aí. São Jorge, latarias. Depois eu vou ver se eu venho aqui pra gente pegar um pouco de explicação aí. Saber mais. Será que fazem um para-choque pra Brasília? Num giro aqui, ó. A gente tem Bastos Juntas, Rio Silêncio lá. Olha aí. Parte de retentores, rolamento Stinkin. Bem representado mesmo. Tem o que pensar que tem aí realmente. Tô gostando, tô achando legal aí a feira. Não viram aí o vídeo da S10 que eu ainda não mostrei. Mas eu comprei uma borracha dessa... Uma mangueira dessa Jamaica que tinha o tamanho certo. E a da Jaú não fechava de jeito nenhum. O Unifap, já vi coisas dessa marca também pro alternador aí. Eu acho que eu comprei foi aquela polia pro alternador da Brasília. Os caras tem bastante coisa de motor de arranque também, pelo que eu tô vendo. E aqui Mekar, parte de carburadores. Na minha, é estranha essa marca. E eu vou mostrar pra vocês um que talvez vocês conheçam aqui. Olha aí essa delezinha, o que vocês acham? Quem tem Fusca carburação 5 sabe do que eu tô falando, né? Produções aí de catálogo. Acompanho o Tonela lá, sem dúvida, viu aí o trabalho que eles fizeram nesse Passat da MTE aqui. Olha, eu vou falar pra vocês. Que pintura linda! Nossa, fechou ele lá do outro lado. Acho que vale citar também aí que tem vários stands aqui de coisas da China. Tem uma coisa da Turquia também, pelo que eu vi. Querendo ou não, os produtos estão aí, né? Porque às vezes é interessante ter acesso ao produtor. Porque às vezes a gente compra o produto de uma marca aqui no Brasil, que é de lá, né? Tem muita coisa. Vou falar pra vocês que essa parte aí da China também tem muita coisa. Olha aí, tá dando uma caminhada só pra vocês verem. Aqui vai, corredor pra lá. Olha aí. Eu tô falando China, talvez tenha coisa de Taiwan, de Coreia, enfim. Mas os nomes pra mim parecem tudo coisa chinesa. Eu vou ser sincero pra vocês que ontem eu passei por aqui e não vi esse mar de stands aqui. Nossa. Cadê os... Eu acho que os stands são pequenos, mas eu vou falar pra vocês. Que é capaz de ter tantos fabricantes chineses aí, ó, desses importados, quantas marcas que a gente conhece brasileiras aí. Depois eu vou dar uma vinda aqui porque eu acho que talvez não vai estar tão movimentado aqui. O pessoal gosta de ficar pra aquele lado das marcas grandes pra tentar pegar uns brindes e coisa assim. Não que eu não goste de brinde, né? Eu gosto também. Mas, não sei. Ao menos aqui eu não vi nada tão legal que nem as vezes eu venho lá no... As vezes que eu fui no SEMA lá em Las Vegas. Mas o pessoal tá investindo, com certeza. Os stands são muito bonitos. Mas é uma outra cultura, assim, é... Posso falar pra vocês, assim, que... Enquanto lá, quando você tá passando num stand, o pessoal te chama pra te explicar as coisas, pra falar contigo. Aqui parece que... Eles não respiram pra torcer que tu passe reto. Pode ser uma coisa pessoal, né? Vai saber. Chega de me mostrar. E tamo indo pra uma área que tem coisa da Índia. O que pensar nessa parte automotiva, tem. Tô vendo se eu encontro o stand da Autolínea pra mostrar pra vocês, mas aqui, ó, tem essa outra marca. Vi uma carcaça de Fusca aqui e me chamou a atenção. Tem um link aí no Mercado Livre. Se quiser dar uma olhada, aponta o celular pra tela que vai mostrar. Seguindo a linha de coisas que me chamaram a atenção, olha o tamanho desse cabeçote aqui, rapaz. Olha aí. Certamente é uma aplicação de motor grande, né? Talvez motor de caminhão, de maquinária, alguma coisa assim. Engraçado, me chamou a atenção nessa. E falando aqui nessa, tá nessa Maringá, tecnologia de cabeçotes. Queria ver se eu encontrava pra mostrar pra vocês o stand da Liqui Moly. Tá com aquela Ferrari do Anderson Dick da FuelTech. Pra falar pra vocês que ao vivo, no vídeo ela já é linda, ao vivo. Bah, que coisa mais linda aquele carro. Talvez eu consigo achar que... Se eu pegar o mapa talvez eu encontre, mas por conta assim eu tô na tentativa e erro, vamos dizer assim. Eu sei que é mais pro meio aqui, que a gente já passou aqui. Eu sei que é mais pro meio aqui, esse stand. Enquanto isso... Vamos conferindo aí, vamos ver o que que surge alguma coisa que vai ser legal aí pra vocês assistirem também. Uma coisa que eu sei é que olhar o vídeo nunca é como pegar e vir no evento, né? Eu sei isso por experiência lá daqueles eventos que eu fui em Las Vegas, que é uma coisa única quando a gente vai lá. Mas pra assistir, assim, vídeo não é tão legal. Na minha opinião, pelo menos. Nada como viver ao vivo, né? Bate stand aí da Fofato, Magnete Marelli. Ó, eles liberaram a entrada aí do público. Já começou um tumulto. Daqui a pouco vocês já não vão mais me ouvir falar. Tá? É ali, ó. Olha que coisa mais linda. Tudo é bonito nesse carro. As rodas fecharam muito bem. Pintura, cor... Tem gente que diz que Ferrari tem que ser vermelha, né? Olha, vendo ao vivo essa aqui eu posso garantir pra vocês que essa regra não existe. Quem não assistiu o vídeo lá, a série de vídeos que o Anderson fez aqui mostrando a construção aí, vamos dizer, dessa parte do motor turbinando, da Ferrari e tal, vale a pena conferir. Eu sou suspeito de falar, né? Anderson é gaúcha aí também, gosto muito dos vídeos dele. Quando dá, eu assisto. E os vídeos dele também são longos, às vezes mais longos que os meus. Mas a ideia dele realmente é mostrar aí, trazer um pouco pra vocês da realidade, né? E eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida nos vídeos do Anderson. Dá uma conferida, eu vou botar o link na descrição aqui também. E a Liqui Molli é uma marca bem grande, especialmente lá fora, né? Aqui talvez não seja tanto ainda. Eu particularmente conheço. Marca alemã. Tem uma outra marca que talvez a gente vai conseguir fazer uma parceria no futuro, que é DMR. Fabricam pivot, suspensão terminal, taxial. Agora estamos trabalhando a parte de freios também. Eu quero ver se a gente faz alguma coisa na S10 lá. Ver junto com eles aí. Coisa pra mexer na S10 não falta, né? De repente a gente consegue fazer uma parceria, alguma coisa que seja legal pra mostrar. Ontem eu fui no stand deles ali. Conversei com o pessoal da Vimar. Caras, conversei ali com o pessoal da engenharia. Eu acho que uns 20 minutos. Posso dizer que valeu aí por uma aula de 3 horas aí, com o pouco que eu conversei com eles. É impressionante, realmente. Como é bom conversar com gente que entende mais, que tem mais conhecimento que a gente. A gente cresce, com certeza. Passando aqui por vários stands grandes. Kaibson B de novo, deixa eu girar. Preciso ver minha cara tão grande, né? Que horror. Vocês viram lá a série que eu fiz na CR-V? Trocando os amortecedores e traseiros. Eu usei essa marca aí. Quando eu trocar da frente, provavelmente vou usar também. Outro stand que eu gostei aqui é a Indaza. Coisa aqui de esponjas abrasivas, lixas. Esse tem muita coisa, né? Parte aí de fazer a parte de pintura, preparação de pintura e coisa. Com alguns exemplos mostrando aqui também, lixamento. E tem muitas coisas que eu compro deles, que eu já usei nos vídeos aí. A esponjinha pra colocar na lixadeirazinha ali, né? Enfim, o catálogo dos caras é muito grande. Pessoal dos Honda, CR-V, Fit, olha aí. Demitsu. E aí, usamos esse ou usamos o original? Vai começar a briga. Vou mostrar mais um pouco aí. Antes a gente saiu pra direita aqui, né? Então eu mostrei pra vocês até aquele revestimento de caçamba e tal. Agora vamos sair pra esquerda. Vou mostrar aí pra vocês. Vamos caminhando aí. E vocês já podem ver a diferença no público, né? Ali é a entrada principal do evento. Olha lá, que é onde vai, né? Vamos seguir aqui. Depois eu quero dar uma olhada também no stand. Negócio de ceras, de cuidado automotivo da Glaco. Lá no hotel eu conversei com um camarada. Me pediu, falou ali, vai dar uma passada depois lá, vamos dar uma conversada. Depois eu vou ver se eu encontro aqui pra conversar com ele também. E eu ainda não desisti de achar o da Auto Latina, pra mostrar pra vocês o bloco de Fusca lá. Autopoli. Eu vou ser sincero, porque tem alguns que eu nunca ouvi falar. Provavelmente vocês também não. Outros é o oposto, né? Pera, tá. Para tudo. Eu vi uma BMW E36 aqui. E vocês sabem que eu sou apaixonado, né? Olha aí. Seis em linha turbo. Aí sim, hein? Sabe se é bonito esse carro, né? Par, vai, Dati. Foi uma linda. Seguimos a caminhada pro lado de cá. Não vou passar em todos os corredores com vocês, porque eu posso dizer que ontem eu demorei acho que umas 3 horas e pouco. Pra conseguir passar por tudo. E isso que eu fui correndo. E com a câmera na mão vai ser bem difícil. Ah, passando aqui, ó. EQ Max. Comprei uns carpetes pro Fit e pro Gol, que eu gostei bastante da qualidade deles. Os que eu comprei, eles são bem emborrachados. Não é aqueles plásticos, né? Infelizmente aí, os Borcol atualmente são praticamente um plástico, um PVC, né? E olha só. Esse aqui até aqui, ó. Olha como o acabamento fica bom. E aqui eu tô vendo que eles têm pra tudo que é carro. Mesmo os mais novos. Até com aquela trava que às vezes tem original aí nos carros, né? Se vocês tiverem pra comprar carpete, tapete aí, dê uma olhada se aparecer essa marca. De repente é interessante pra vocês darem uma conferida. Olha a grossura desse aqui, ó. Só de pegar na mão dá pra sentir que é uma borracha boa. Provavelmente vai durar muitos anos aí. Bom, além disso, vocês têm bastante coisa aqui nessa parte de carregar bicicleta e outras coisas aqui no carro. Deixa eu mostrar ali em cima pra vocês. Enfim. Se quiserem dar uma conferida, tá aí o Instagram, o TikTok desse. Engraçado. Vocês podem dar uma olhada lá, mas posso dizer por experiência. Que eu gostei bastante aí do que eu vi aí, dos produtos que eu já tive a experiência de usar. Vamos continuar nossa caminhada. Keco acessórios. Bom, eu até não liberei o vídeo ainda pra vocês, mas eu botei um engate de reboque na S10, que é da Keco. E olha, depois de botar aquele engate lá, eu vou falar pra vocês que eu tenho um engate até medo de colocar qualquer reboque na SRV. Primeiro que ela não pode usar, né? Pelo manual dela. E segundo que é fragilho, fragíssimo. Não sei como é que é a palavra. É muito frágil. E aqui eles estão com o carro bem customizado. Ficou legal até essas coisas, eu achei. Esse negócio de zebra ali atrás, talvez vai ter gente que vai gostar. Mas enfim, me passou bastante qualidade aí, aquela peça que eu usei ali na S10. Comprei usado lá no LX, mas bem legal. Vocês no futuro vão ver um vídeo aí mostrando isso. E aqui tem um exemplo, ó. O meu é bem parecido com esse que eu botei na S10 e ainda tem aqui pra cima, daí uns braços que prendem direto ali no chassis dela. Super reforçada, solo também. Muito bonita, bem feita. Tem a capacidade de carga, 1500 quilos. E eu vou dizer pra vocês que eu acho que realmente dá pra puxar. Já o da SRV não é tudo isso. Legal, legal, aqui a pipa também. Do lado de cá, Brembo. Brembo a gente não precisa nem falar da marca, né? Algumas coisinhas aqui. Do lado de lá tem filtros Cayenne. E aí, será que eu paro aí na Jaú pra falar que os produtos não estão com a qualidade das melhores? A gente não precisa, né? Acho que ele sabe. Pelo menos eu não tô dando sorte. Olha que foi mais lindo o passatinho. O GTS Pointer. Vamos dar uma conferida ali. Passei ontem aqui, tinha dado uma olhada. Muito legal. É bonito quando pinta o cofre do motor também com um brilho, né? Não é aquela cor meio apagada. Tá bonito esse Passat. Quero ver se eu encontro aqui o Leandro, da Leal Tech, o Piscina Mecânica lá. A gente tinha conversado ali no Instagram. Vamos ver se a gente se encontra pra conversar um pouco também. Quem não viu ainda, tem uns vídeos bem legais lá no canal dele no YouTube. E ele bota bastante coisa também no Instagram. Vou botar aqui na descrição do vídeo também o Instagram dele pra vocês puderem dar uma conferida. E vamos olhar pra frente que tá mais divertido. Claro. O Mustang é bonito esse Mustang. Eu gosto bastante do... A versão fechada, né? O Fastback. Mas tá bonito. Vamos lá conferir no interior dele. Show de bola. Ah, achei a autolínea. Só que tá do lado de lá. Você tá viajando? Não, tá aqui. Olha aí. 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 Carcaça de motor. Cabeçotes. Precisando de junta? Contato Juntas Especiais. Vou botar aí na descrição o link também. O tamanho do disco de embreagem. Olha aí. Olha o tamanho do... Do esqueminha do atuador hidráulico. Não sei se dá pra ter uma noção. Minha mão é grande. Olha aí. Rapaz. Tá pra caminhão, né? Com certeza. Aplicação no voo. E ainda aqui na Marflex, conversando aí com o pessoal, Speedbrake, marca aí de pastilhas de freio deles, parte cerâmica e semi-metal. Eles estavam explicando aí em detalhes aí essa faixa das pastilhas, falando aí sobre a aplicação, sobre as diferenças, sobre o uso aí que eles chamam de, comentou como metais nobres, né? Mas o tipo de aplicação e o tipo de aplicação e o que é interessante, que é feito no Brasil. E eu sinceramente valorizo o que é feito no Brasil. Compre coisas de fora, sem dúvida. Mas se tiver opção, uma coisa de qualidade no Brasil, né? Vamos ver se de repente surge alguma coisa, que nem eu falei. Alguma coisa pra S10, alguma coisa que a gente possa usar. Porque o catálogo deles é extenso. Tem bastante coisa, né? De repente a gente consegue usar lá, fazer um teste e falar pra vocês na prática aí como é que foi o uso, né? Se vale ou não vale. Eu vou ser sincero que eu nunca tinha ouvido falar dessa marca. Mas agora eu sei e vocês vão saber também. Que é da Marchflex aí. É uma marca que é conhecida já no nosso mercado, né? E tô aqui na Indiz agora. Não, referência, hein? Bomba d'água e coisa. Mas é uma marca muito conceituada. Tô com uma pessoa aqui, uma estrela, o Leandro. É o Tec? Ah, é... É pra bolo? Que certo, cara. Ah, isso mais pra uns quatro anos, né? Isso aí. Isso aí é muito bom. Ah, pra Brasília. Exatamente. E a Brasília. Já chegou a ver a Brasília aqui, no outro lado. É uma pretinha que tem aqui. Depois dá uma olhada aqui na turca. É bonito, hein? Eu tô mostrando coisas que eu tô achando legais. Olha, olha. Tá bem vergonha ainda que você diga isso aqui. Sério? É chum. Tá com a câmera aqui, né? Não, não tem problema. Isso aí é... Tá forte. Bom, vou seguir aqui. Tem uma conversa com o Leandro. Vamos ver se tudo alguma coisa aí. Vamos seguir a feira aqui. A gente segue lá. Valeu. E cheguei aqui agora de novo pra gente dar uma olhada aqui na parte de trás da Brasa. Bom, tem aquele monte de relé ali, ó. Toda a cara de ser injetado. Ah, as borboletas ali embaixo. Show de bola, né? Turbina aqui na parte, ó. Maravilha. O que eu tinha ficado devendo pra vocês mostrar aí. Eles abriram pra mim pra mostrar aqui dentro pra vocês. Cheio de reloginhos aí. Os bancos também ficaram muito bonitos. Talvez eu não sirva dentro pela altura que ficou o banco, mas... Tu vê que foi um... É um trabalho muito bem feito, né? Muito legal. Deve ser divertido dirigir uma Brasa Turbo dessa. Olha lá, a FuelTech injetadinha mesmo. Legal. Creio que chega nesse 160 rapidinho. Maravilha, ó. Lateral de porta aqui. É que nem eu tinha mostrado pra vocês. Tá sem a fechadura, né? Sem a maçaneira. Show. Foi de bola. Fechar aqui. Não fechou. E aqui o instante da Mac Light. Eu acho muito interessante isso aqui. Hoje em dia, com preço nesse pneu, preço de roda. Esse tipo de segurança, tá? Isso aqui é um parafuso ou uma porca que pode ser colocado. Que evita bastante um furto, né? Porque ele tem aqui tanto o produto daí, né? E tem a chave do segredo. Que é o que a gente precisa pra encaixar na parte de cima dele. Ali a gente consegue mostrar, ó. Por exemplo, ó. O desenhinho que tem. E o interessante é o fato seguinte, ó. Dá uma olhada nesse cara aqui, ó. 24-157. Da MacGuard. É o mesmo, ou muito similar, ao que tem original da GM. Então, olha só. Na mesma forma que tem a marca padrão deles, eles também fabricam e colocam o logo, por exemplo, da Honda. Da Hyundai. PSA, né? E no caso da GM. Esse aqui, no caso, ele tá só com uma anodização, né? Uma coisa preta por fora. Mas é o mesmo que eu mostrei lá pra vocês. Então, eu acho interessante isso aqui. É uma coisa que eu quero botar na CR-V. Tava conversando aqui agora com o pessoal. E acho que no futuro a gente vai ter um vídeo mostrando a instalação. Que não tem segredo nenhum. Qualquer um pode fazer a instalação. É só tirar uma das portas ali e colocar uma dessas e vai aumentar muito aí a questão de segurança da roda. Lógico, sempre tem aquela forma. Mas se pesquisar no Google aí formas de como tirar, digamos, esse parafuso de segurança. Tem, né? Mas tudo tem. A gente sabe, sem dúvida, já vai dificultar bastante pra um ladrão qualquer aí. Só olhar tua roda, gostar e resolver levar pra casa. Aqui tem um exemplo da roda. Na roda da BMW, vocês podem ver os originais e o com segredo. Aí vai ter o adaptador em si que vai encaixar aqui em cima. Que vai permitir tirar a roda. Olha aí. Parte pra estepe também. Mopar. Enfim. Muitas opções aí. Deem uma olhada na Carte. No site deles tem a informação dos distribuidores. Eles estão vendo indireto. Mas eles indicam os distribuidores pra fazer a venda. E eu, que nem eu falei, eu tô mostrando coisas que eu acho que é interessante. E nos dias de hoje, eu acho que é bastante interessante tentar diminuir o risco aí de roubarem roda, conjunto de roda, pneu e etc. Eu já vi uns dois exemplos desses tribo elétricos aqui. Eu achei muito legal. Que ele recolhe. Isso aqui é pra caminhonete, coisa, né? Pra facilitar a subida. E ele sai e depois recolhe. Muito interessante mesmo. E é bem... Aqui ele tá preso numa divisória, então não dá pra subir, lógico, né? Mas ele é bem robusto, realmente, pra aguentar aí o peso quando instalar o carro. Show! 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 Estante da Glaco, essa Soft 99, deve ser a Soft 99, não sei, mas tô dando uma passada pra ver e aqui ó, uma coisa que eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre usar esses produtos idorrepelentes em para-brisa, dá uma diferença muito, muito grande, uma questão de segurança mesmo, não precisa necessariamente ser da Glaco, qualquer coisa até meio, até mais barato, tem alguns de 5, 10 reais que já fazem uma ótima diferença aí, e olha lá, lá no vídeo a gente consegue ver a diferença com e sem, a aplicação do produto, e a verdade é que à medida que vai usando o carro, com o carro andando, faz toda a diferença isso aí, porque a água realmente escorre bastante, é só, eu tenho já algumas imagens, eu acho que foi do Ford Ka que eu fiz com e sem, e eu acho que vai ficar legal de mostrar aí andando na rua mesmo, legal, eu acho que eles tem outras coisas talvez, se não me engano tem cera também, eu vou tentar dar uma olhada ali dentro, mas fiquem ligados que em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí e mostrando como eu faço a aplicação e o porquê que eu acho que é muito importante fazer isso aí. Eu tava passando pela Moura aqui, me chamou a atenção, resolvendo fazer o olho agora. Fiz o olho agora, guardando pra mim. Olha! Bem, tá bom. Olha o chão, tem que ver, tá? Olha, olha! Olha, olha! 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 Lembra muito do Ford GT, na verdade ele é certamente inspirado, olha a frente dele, é bem incrível, a Vemar não tem só a parte de peças de reposição, por assim dizer, eles também tem uma veia Motorsport, uma veia dessa parte de carro de corrida e tal, deixa eu abrir a câmera aqui, porque senão eu não vou conseguir mostrar para vocês, olha só, é uma coisa mais linda esse carro, Vem fazer a volta ali, e já volto para mostrar um pouco aqui da parte de pivôs e coisa, olha o tamanho da asa traseira do carro, que espetáculo, a característica dessa, dos carros dessa mecânica tubarão é a barbatana lá em cima, show né, Aqui é a parte de pivôs deles, braço axial, aqui é um kitzinho para o palio, se eu tivesse conversado com o pessoal aqui antes, durante o processo lá do palio de leilão, Onyx, e eu acho que o DS10, os pivôs, são bem parecidos com esse ali, provavelmente mais reforçados, né, Vamos ver se eu consigo ir lá na fábrica mostrar para vocês aí mais detalhes isso, porque vai ser muito legal, Aqui é a parte de Motorsport que eu comentei, eles dão aí para a parte de... a categoria da Mercedes, eu não sei o nome exatamente, Mas eu sei que é uma categoria da Mercedes, a caixa de direção, olha que diferença essa caixa de direção aqui, Pinça de freio, tamanho, provavelmente rola fazer alguma adaptação com essas pinças, hein, E aí estão entrando nessa parte de pinças de freio também, de veículos utilitários e tal, Só que eles têm de S10, vamos descobrir, reparo, pretensão de freio, não sei qual é o nível, quantos que eles têm, Mas enfim, vamos ver se surge alguma coisa aqui, mas eu queria mostrar para vocês especialmente esse carro, Que eu achei muito legal, vamos lá do outro lado, quero mostrar mais um pouco, Olha aqui, ó, Vale a pena entrar lá no site deles, vmr.com, dá uma olhada no que eles têm, E vamos ver se surge uma parceria, e esse eu vou conseguir mostrar em mais detalhes para vocês, Quem sabe lá dentro da fábrica. Vamos continuar nossa volta aqui pela feira. Bom, tem toda essa parte externa aqui, A impressão que dá é que os caras estão botando no alto-falante o som do Drift, Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Aqui não dá para ver nada, vamos lá para aquele canto, E eu estou com um suporte aqui que eu consigo subir bem, De repente a gente vai conseguir bem melhor. Pois, Negerem que лучше desse é, E aí pessoal ficou moleque dos r Remote dos ricos. Ganhei que os caras estão juntos, Então eles deixam subir e eles deixam ir aqui. A CIDADE NO BRASIL Eu não achei o negócio das Comi, mas vai aparecer. Procooler aqui, vocês viram o vídeo que eu troquei o radiador do Fit? Enfim, é dessa marca o radiador, até então funcionando perfeitamente. E olha o stand deles bem grande aqui, até então pra mim a experiência tem sido boa, foi bem mais barato do que comprar um radiador denso lá, original, por assim dizer, de reposição aí da ROM. Tô de bola, vamos adiante. O que eu passei e me chamou a atenção foi esse eixo aqui ó, eu acredito que é pra carreta ou alguma coisa assim, com assistência elétrica, eu já tinha visto que a Randon em princípio tava fazendo uma coisa assim, mas me chamou a atenção esses aqui, suspensis, com essa configuração também. eu vou perguntar ali pra saber mais sobre isso e já falo pra vocês. Eu tava conversando aqui sobre esse eixo que eu tava falando pra vocês, na verdade ele é da Randon, essa suspensis é um do grupo, e tem mais informações daí, tava falando aqui com uma pessoa que é mais da parte dos freios, mas me deu uma boa explicação aí, e é um sistema que eu acho que é revolucionário, aqui é a parte de bateria realmente, olha o tamanho. Pra um carro isso aqui é grande, mas imagina isso aqui numa carreta, que é o propósito né, é usar esse conjunto aqui num eixo da carreta, e além da força do cavalinho, vai usar aquilo ali pra empurrar realmente a carreta, diminuir o esforço do cavalinho. Eu lembro que eu vi esse sistema há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu vi um vídeo sobre isso, acho que era de uma Fenatrans, e tinha uma carreta lá, com o chão da carreta vamos dizer, de acrílico, que mostrava realmente o sistema, e eu achei bastante impressionante. Eu queria realmente mostrar isso aqui pra vocês, porque eu acho que é uma coisa, se for pensar né, o quanto que isso aqui pesa numa carreta de 30 toneladas, imaginem uma caixa dessa. Eu nem sei o peso disso aqui, mas se a gente jogar que isso aqui pesa uma tonelada, não pesa tudo isso, mas se pesasse, tendo uma força, né, realmente de empurrar ali, o efeito que isso aqui pode ter, numa situação de subida, alguma coisa assim, e depois a regeneração do motor, que ele tem a função regenerativa, numa descida, numa outra situação, conseguir realmente ajudar aí na carga. Redução de combustível, redução de poluentes, não vamos ter, quando a gente tá na estrada, talvez isso aqui ajudaria os caminhões ali, quando tá na subida, a ganhar uma velocidade boa. Legal, deixa eu mostrar do outro lado ali, a parte dos motores elétricos, né, e o restante do conjunto, fica aqui, no conjunto mais ou menos padrão, mas tem aqui essa parte de transmissão, né, uma transmissão pro eixo, no eixo traseiro. Ele comentou também aqui, tava conversando com ele, ele falou comigo também sobre o uso de repente em um ônibus isso aqui, só que tem aplicações muito específicas, né. Bom, sei que eu falei bastante, mas é uma coisa aí que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês, que nem lá no início eu falei, vou mostrar as coisas que eu gosto, que tão me chamando a atenção, ao invés de ficar mostrando tudo que tem aqui na feira. Bom, eu vim aqui pra uma área de imprensa, que tem umas cadeiras pra sentar, também pra dar uma relaxada, e acho que vou finalizar esse vídeo por aqui. Vi muita coisa, muitas coisas eu acho que nem eram tão interessantes, por isso eu não mostrei, mas de qualquer forma, queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado das coisas que eu mostrei aí, de repente é uma motivada pra vocês pra virem na próxima feira, 2025 se eu não me engano é a próxima, mas eu acho que vale a pena, é uma coisa que eu achei que vale a pena sim. Vou me preparar pra daqui a pouquinho conseguir sair daqui, porque olha, São Paulo, o negócio é louco, é um movimento, é uma coisa impressionante aí, e vocês veem que eu tô sem meu microfone agora, mudou o áudio, terminou a bateria dos microfones aí o dia inteiro, cheguei antes da uma hora, tô o dia inteiro caminhando agora, que eu dei uma sentada, dei uma parada aqui pra aproveitar e dar uma relaxada, mas acho que ainda vou dar mais uma andada aí, ver se de repente eu encontro mais alguém aí pra conversar, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, pra esse vídeo é isso, um grande abraço pra vocês, sucesso, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.